Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, o negócio é o seguinte, a gente vai entrar aqui no modo campanha do jogo e ver como é que a gente faz pra upar um carro o mais rápido possível, tá? Sem enrolação. A introdução a gente já fez, né? Já postei no canal e ficou grande, né? A gente tá aqui nessa primeira aqui, ó. Tá liberado, o restante tá tudo fechado. Então, vamos fazer esse aqui. Os hatchbacks modernos de alto desempenho evoluíram para armas sérias de rua e de pista, manuseio preciso, incrível poder de parada, resposta turbo instantânea. E ainda assim, eles mantêm seu esquema prático e espaço de carga considerável. Fabricantes competitivos utilizaram consistentemente engenharia de ponta para produzir um carro rápido e controlável que os entusiastas levam de forma confiável ao limite. E com as vastas atualizações disponíveis, os motoristas criarão estratégias para extrair ainda mais desempenho e diversão. Mano, eu vou pegar o Golf, cara. Eu sou fã de Golf. Pra maioria dos eventos aqui, eles medem o volume do escapamento e o querem abaixo de 92 decibéis. Mas hoje o barulho está liberado. Beleza, vamos lá. Ó, o jogo meu tá nos 70 frames. Eu achei que o máximo era 60. Tá 70 ali. Eu botei pra marcar ali, pra ver como é que tá rodando. Eu não mexi na questão de... Do gráfico, né? Do jogo. E... porque eu não manjo, cara. E não tem atualização ainda, né? Pra esse jogo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá de boa. A transmissão dele, eu acho que tem... eu preciso upar a transmissão desse carro aqui. Pra troca de marcha ficar mais... é... mais rápida, tá? Eu acho que é isso, cara. A ideia do jogo. Então, vamos dar uma upada nesse carro aqui. Pra gente ver se realmente é isso, tá? Tá diferente, cara. A física do carro. Eu acho que melhorou em termos de aderência. Eu tenho que tirar o dedo do acelerador aqui. Porque se eu trocar a marcha... É... com o acelerador aqui apertado... Ele vai... vai... cortar giro. Vai cortar giro, né? Que o pessoal fala que... Que é... tá mais real, né? A galera tá comentando aí que tá mais real. Até eu me acostumar. Porque a vida inteira eu joguei o Forza... Da outra forma, né? Nossa, olha isso, cara. Subiu ali. Chega de um... um salto. Nos outros Forza... Eu já tinha... sei lá... Voado, né? Nos outros Forza, subir na zebra é um saco. Nossa, perdi o controle do carro aqui. Eu acho que eu saí da pista, né? Acho que eu saí da pista ali. O tempo ainda tá bom. Redução de marcha. Que eu tenho que me concentrar na... Na... na troca de marcha aqui. Se eu não estraguei o... 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 A transmissão do meu carro aqui é cagada, né? Deixa eu ver. Ó, tá zero a transmissão. Agora, pra mim saber se eu tô rápido ou não... Tem que esperar a galera comprar o jogo aí pra gente testar, né? Tô muito feliz de... de ter a oportunidade de... De poder testar esse jogo aqui. Antes do lançamento. Até que tá rápida a troca de marcha desse carro aqui. Até que tá rápida. Três voltinhas aqui, né? Aí a gente vai... Pra... eu acho que é a corrida, né? São três... três ou quatro corridas. Vamos ver se nessa... se tô... nessas corridas a gente consegue upar o carro. Eu testei no modo rivais. Por exemplo, se eu ir pro modo rivais com esse carro aqui... Eu posso upar o carro, tá? Então eu posso ir direto pro modo rivais. Upar esse carro aqui. Ele desbloqueia a peça lá também. Que eu gostei disso. A gente pode até, por exemplo... Antes eu gravar uma próxima série... Eu posso dar umas voltas no modo rivais... Pra upar o carro. Pra... Meio que livrar essa parte, né? Mas como o jogo foi lançado agora... É interessante a gente mostrar... Todo esse processo aqui. Até a evolução do carro. Eu jogo na placa de vídeo 3070. E... Eu não sei se... É porque não saiu a atualização ainda, né? Mas o jogo... Se eu colocar num talo mesmo o gráfico aqui... O jogo não consegue não. Se eu botar num nível de um Xbox série... Série X, por exemplo. Eu acho que nos consoles ele tá melhor otimizado, né? Que ele... Toda a gameplay que foi apresentada foi nos consoles. Mas tá bonito ainda. Ainda consegue ser um jogo bonito. Comenta aí o que você tá achando. Se você é novo no canal, já se inscreva aí... Pra você não perder nada. Eu faço parte de uma das equipes mais antigas do Forza Motorsport. A meta de volta ali eu já consegui, ó. E a gente vai tá pesquisando informações... De como melhorar o desempenho no jogo. O jogo tá começando agora... Então tem muita coisa ainda pra gente fazer. E eu vou trazer todas as informações... Pra você melhorar o seu desempenho no jogo aqui, tá? Com a ajuda da equipe que eu faço parte. Que é a equipe FRF. Que tem muito... A maioria dos membros da equipe... Participam de campeonatos internacionais. Até fora do Brasil. Então... Essa galera tem muita experiência aí... Pra compartilhar pra gente. Então já se inscreva aí. Engraçado. Eu não estraguei a transmissão. Consegui bater a meta de tempo ali... Que tava pedindo. Já chegamos aqui no nível 3 do carro. Agora eu acho que eu estraguei. Aqui eu estraguei. 3%. Ainda bem que já é a última volta, né? Eu vou dar uma olhada nessa questão da transmissão do carro. Se a gente trocar a transmissão, se a... Se vai ser... Se vai melhorar o desempenho do carro, né? A velocidade de troca de marcha. Se for, vai ser mais interessante ainda. Vai ser bem legal. Vai ser bem mais real. Completando aqui 3 voltas, né? Já batemos a meta ali de tempo. Tem que olhar a questão do combustível, né? O meu tá pra 13 voltas, sendo que a corrida aqui são apenas 4 voltas, né? Então eu vou colocar aqui um pouco mais de 4 voltas aqui. Vou estourar o motor do carro. Vamos lá. Bora, 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 bora. Tô largando aqui em... Acho que é décimo segundo, né? É. Agora eu tô em décimo lugar. Bora, bora, bora. Tem dois carros aqui da Texaco. Ixi. Travou o pneu, mano. Desculpa aí, irmão. O bagulho tá real mesmo, viu? Ixi, 2% de dano na transmissão. 2% de dano na transmissão. Eu vou ter que trocar essa transmissão aí pra me ver se... Se trocando ela por uma transmissão de corrida, né? Uma embreagem também. Se a gente consegue melhorar o desempenho. Tem que ver isso aí. Tá difícil, mano. É... Me acostumar. Eu vou começar a jogar os Furs agora. Olha. Vou ter que começar a jogar os Furs agora com o câmbio... Fursa Horizon, né? Fazer os eventos do Horizon com o câmbio... É... Manual apenas. Porque senão eu vou ficar confundindo o tempo inteiro. Até eu me acostumar. Soltar o acelerador. Apertar a embreagem. E trocar a marcha. Vai demorar. Ó, botou de lado. Bora, falta dois. Ó. Tá vendo? Tem que segurar a embreagem, velho. Não é aquela... Vácuo que a gente fazia rapidão. Aí, ó. 4%. 4% na transmissão. Embreagem, né? Isso aí... É... É... É certeza que é a embreagem. Eu vou ter que colocar a embreagem de corrida pra gente ver se... Se eu posso... Ser mais rápido na troca de marcha. Porque eu peguei um carro no modo rivais. Um... Fui testar lá no modo rivais, né? A questão do gráfico e tal. Eu peguei lá um... Como é que é o nome? Um Subaru de corrida. Peguei um Subaru de corrida e eu tava trocando a marcha sem tirar o dedo do acelerador. Só que assim, não tava no modo simulação, né? Mas tava rápida a troca de marcha. Muita gente vai querer focar nos carros GT e os carrinhos de corrida. Porque eles não precisam usar a embreagem. E a troca de marcha é rápida, né? E eu acho que muita gente vai focar neles. Aqueles carrinhos ali da Opel, né? Esses carrinhos são rápidos pra caramba. Eita, vamos dividir aí. Vamos dividir aí, porque já vamos abrir ali. Ah, falta duas voltas ainda. E eu tenho que encostar naquele outro ali. Com a transmissão ferrada. Nossa, que saudade daquela transmissão. Aquela transmissão mais arcade. Agora o bagulho tá simulado aqui, ué. Tá mais simulado, né? Tá mais real essa bomba. Eu preferia... A pegada... Olha aí. A pegada mais 5. Eu vou terminar a corrida aqui com 12 de dano. Na transmissão. 12. É agora, é agora. É agora, é agora. Segura. Estressamento de simulação, mano. O meu tá com estressamento de simulação. Tá de boa, tá? Tá de boa. Eu ainda não dei aquela rodada esquisita. Troca de marcha tá mais lenta ainda. Por quê? Porque eu estourei a transmissão do carro. Mano, mesmo assim, cara, tá muito bonito, tá? Estourei de novo. O jogo tá muito bonito, cara. Eu vou falar pra você. Enquanto eles não deram uma otimizada aí, PC fraco não vai rodar, não. Esse PCzinho... PCzinho normal não vai rodar, não. Mano, pra quem quer uma experiência mais simulada ainda... É esse jogo aqui, tá? Galera do volante vai adorar. Porque antes era... Antes não era tão... O nível de simulação não era tão alto, né? Pra quem jogava de volante. Agora tá. Pelo menos esses carros aqui, né? Por enquanto eu só tô andando com carro normal. Eu peguei um carro mais agressivo, né? Um carro de corrida. Ele ficou um pouco melhor. Vamos abrir aqui a última volta, né? Bora, deixa eu ver aqui a transmissão. Nossa, 11%. Mais uma volta. 11% de dano. Cara, que felicidade poder ter ganhado esse jogo aqui mais cedo. E mais cedo que muito, o criador de conteúdo grande, tá? Achei interessante. O pessoal do suporte falou qualquer dúvida. Eu mando mensagem lá, tal. Gostei muito dessa oportunidade. E não foi Xbox Brasil. Pô, fiquei chateado. Xbox Brasil... Ó, eu queria levar um... Uns eventos sazonais lá pro pessoal da Xbox Brasil. Só que eles nem respondem. A única vez que eles me respondem foi uma vez que eles pediram pra me apagar. O react que eu fiz do... BRKS Edu. Aí é... Depois não vai dar mais nada. Ainda bem que o Don John Song, ele falou pra mim... Don John Song... Mano, a galera da gringa... Eles são muito de boa. Don John Song falou pra mim que eu podia pegar qualquer conteúdo do canal dele e me repostar. Tem outro gringo também. O nome dele é muito estranho do canal do YouTube dele. O pessoal do Forza foi lá no canal nosso lá. Deu o jogo pro Breno. Jogou lá no chat, né? O código. O Breno conseguiu baixar. Mandou pra mim. O cara da gringa entrou em contato e me deu aqui o acesso antecipado. Nossa, achei muito top. O pessoal da gringa é diferente, né? O pessoal é mais de boa. Nível 8, eu acho que já libera as peças, hein? Estilo de aro. Largura de pneu. Barras pra melhorar, né? Volante do motor. Embreagem. Vou colocar essa embreagem aí. A embreagem, né? Vou colocar a embreagem aqui pra gente ver se melhora, né? A resposta. Largura do pneu traseiro, né? É bom colocar porque ela abaixa o nível do carro e melhora a aderência, né? Barra estabilizadora, né? Nossa, só tem uma. Colocar aqui que melhora a questão da manobra, né? Vou colocar esse escapamento aqui, né? Depois eu coloco outro nível, né? Tem aqui a questão do volante do motor. Deixa eu ver se dá pra colocar. Dá pra colocar. Ele alivia o peso do carro. É, melhorou bem o carro, hein? Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai andar aqui, né? Como é que vai ser o comportamento dessa transmissão. É uma pista totalmente diferente, cara. Do Forza 7. Ela é alt novo mesmo, mano. Embreagem. Eu troquei a embreagem, né? Então vamos ver como é que vai ser aqui. Olha, rapaz. Não sai, não. Não sai da pista, não. Ó. Encostou na grama, já viu, né? Perde o controle total do carro. Total, total. Eu tô com o dedo no acelerador aqui. Não vou mexer na... Não vou inventar de trocar a marcha com o dedo no acelerador, não. Se não, eu vou me lascar. Mano, tá diferente o layout. Que top, velho. Tá diferente. Porque assim, eu tô acelerando aqui. Às vezes a gente podia, pelo menos, reduzir a marcha ali, né? Tá diferente o som do carro, né? Tá diferente. Agora que eu reparei. Ó, um subarinha aqui. Tem que fazer... Completar três voltas e fazer um minuto e cinco. Ah, deu uma melhorada no desempenho da transmissão. Deu uma melhorada. Ah, vai eu de novo nessa curva aqui, vacilando. Eu acho que aquela curva ali é de terceira. Talvez não. Já tem um cara aqui pra me atrapalhar. Nossa, o clima fica mudando o tempo inteiro, hein? Fica mudando o tempo inteiro. Sai da frente! Vai, sai. Pelo menos, o layout da pista é totalmente diferente, hein? É aquela mesma pegada, cara. Não freio é demais, não. Tá? Só um toquezinho, um toquezinho, um freio. Ó, um toquezinho só. Você tá vendo que eu tô passando e a linha ainda continua vermelha, né? Vou tentar botar a terceira nessa curva aqui. Ó. 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 Olha só, deu outra volta aqui Já tá diferente aqui, do sol tá mais forte Testar ali, subir na zebra ali Tô perdendo é tempo, hein Tá na casa dos 70 frames Tô adorando isso Achei que ia ficar travado nos 60 Tô adorando Tá muito bom, achei que tá pesado Eu tô confortável com o gráfico que eu estou vendo Eu acho que tem margem pra melhorar, né Que ele tá na casa dos 70 FPS Ó Eu sei que no online é travado, né No online é travado Peraí, a gente já completou os objetivos Cara, aqui a gente consegue ver aqui o tempo de volta, né E a questão do combustível que o cara tá usando É pra 44 voltas Deixa eu ver aqui Os caras tão virando na casa de 1 minuto e 4 Cadê eu aqui, velho? No meio dessa galera Ah, eu aqui, ó Eu virei 1 e 2, né E os caras tão virando Eu tô 2 segundos mais rápido que os caras Aí eu poderia alterar a questão do grid, né Ele tinha que mostrar isso aqui pra mim depois Mas você pode fazer essa estratégia, tá E aqui a questão do combustível tá pra 19 voltas E vão ser 6 voltas Então eu posso diminuir aqui A quantidade de combustível no carro Pra melhorar ainda mais o desempenho Deu 1% ali na transmissão, né Foi rápido demais Confiei nela Deixa eu ver se essa redução minha aqui Não, ela foi de boa Nossa Ai, cara É muita coisa pra você prestar atenção Opa Uai, uai, uai Cara Do nada o maluco ali A A inteligência É, que nem o Eloy falou pra mim Tem que upar a transmissão Tá destruindo meu carro Tá mostrando o plástico aqui Tá mostrando é o plástico já Vamos, 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 vamos Eu devo estar com uns 4% de dano na transmissão Eu tenho que tomar cuidado com essa redução, cara Eu reduzi a marcha ali Na hora que eu soltei a embreagem O carro simplesmente O diferencial puxou ele pra fora da pista Tomar cuidado com isso São 6 voltas, né A pista é pequena A pista é pequena Eu virei 1 e 3 aqui, né 1 e... Não sei se são 1 e 2, 1 e 3 É uma pista pequena Um traçado muito bom Na categoria GT É... No Motorsport 7 É na casa de 50... Quarenta... Acho que é 48 49 segundos Muito rápido Correr na categoria GT Nessa pista aqui É muito bom Eu espero que tenha Essa categoria aqui Deixa eu ver como é que tá aqui Tá 2% Eu ganhei 1 e 3 Eu ganhei, mano O último vídeo que eu gravei Na hora que eu terminei de gravar o vídeo Eu fui fechar o jogo Fui saindo Aí o jogo começou a me dar aposte Me deu crédito, né De VIP Porque eu sou VIP no jogo, né Então eu ganhei um dinheirinho Eu sou VIP nesse jogo aqui Acho que desde o Fusa Motorsport 4 Bora, bora carrinho Pessoal Tem um amigo meu que é designer E ele ganhou o jogo, né Porque ele tem um contato da... 3 voltas Ixi, xixi Quase que eu mato o cara Ele tem um contato, né Do pessoal da gringa E ele confirmou pra mim Ele falou Mano, pra quem é fotógrafo Tá lascado Que parece que tem que culpar o carro mesmo, né Acho que o Chris Eczak Não pensou nisso aí não Viu, Chris? Eu acho que o jogo Como o Chris Eczak falou É uma plataforma em evolução, né Então Acredito que até ano que vem Aí deve mudar muita coisa Estestamento de simulação Deu um efeito aqui O carro... Mas tipo assim O carro tá na mão O carro tá na mão, tá Eu tô com... Jogando cubo manual Embreagem Estestamento de simulação Sem controle de tração Sem controle de estabilidade O controle de tração Ele tem nível aqui, tá Tem um controle de tração esportivo E o controle de tração Desligado E ligado Eu acho que a galera Vai usar muito esportivo Principalmente na categoria GT Ó Diferencial Diferencial Forte É porque as rodas Elas giram em velocidade Diferentes, né Elas giram em velocidade Diferente Aí, por exemplo Se eu dou uma reduzida No carro E o diferencial De desaceleração Tiver muito forte Ele desacelera a roda Muito forte Aí ela quase que... Que trava Isso aqui é minha Embreagem Ela tá lascada Deixa eu ver aqui Ela tá com dois de dano Telemetria é setinha pra baixo, tá Joga a seta pra baixo Aqui, ó Você tem todas as informações Do carro Isso aqui Não é qualquer jogo Que tem isso Você pode olhar aí É, Fórmula 1 Tem Grand Turismo Não tem isso aqui Isso aqui é muito bom Pra quem vai tunar É muito bom Pra quem vai Fazer tunagem O combustível Tá no vermelho, né Mas a gente Calculou a quantidade De combustível Pra apenas Quatro Seis voltas, né Já tá na última Vamos lá Vamos lá Eu não sei mexer Nas configurações De vídeo Que eu não entendo Falam uns trem lá Que eu não entendo É reflexo De não sei o que Anti-alize DLSS Eu não manjo nada Daquilo Mas depois Eu vou pesquisar Certinho pra me configurar Porque eu acho O Horizon 5 Mais bonito Eu acho O Horizon 5 Mais bonito Caraca O carro tá muito rápido Já pulei direto Que a gente já viu Aquela parte lá, né Tá no nível 9 ainda Ah, suspensão Sistema de combustível Transmissão Diferencial Linha Isso é interessante Vamos lá Tô curioso aqui Nessa parte De conjunto de transmissão Vamos colocar aqui Essa transmissão Aqui De corrida Isso aqui vai ajudar Na troca de marcha Ser um pouco mais rápida Eu vou tirar O volante do motor E vou colocar A linha de transmissão De corrida Vou colocar Arrefecimento de óleo Também O segredo Do sucesso Aqui em The Glen É manter Uma velocidade Consistente Em todas as sequências De curvas possíveis Encontre seu ritmo E você vai andar rápido A pista Tá molhada Aqui em The Glen Gostei do jeito Que ela falou The Glen Ah, tá Vamos lá O carro tá mais rápido Cara Já dá pra sentir Você já sente O carro mais rápido Muito bom A manobra Tá muito boa Não tá aquele carro Chato de andar Muito legal Tô doido pra ir Pro modo online Correr com a galera Eu tô jogando Bem antes Do lançamento Então Tô praticamente sozinho Eu dei uma volta No rivais Pra ver como é que funciona Lá E só tem uns desenvolvedores Lá Só tem uns desenvolvedores E eu lá No meio Daquela galera Tudo com a logo Da Da Turnitain Eles correm direto Na nossa live Os desenvolvedores Da Playground Direto eles aparecem lá Deixa eu ver como é que tá A transmissão Aqui Pera aí Essa curvinha Aqui Eu acho que eu estraguei a transmissão Naquela redução Vamos ver se ela Pelo menos Ela tem uma certa durabilidade Nessa transmissão Tá caindo uma aguinha Não tá uma chuva forte E o FPS Tá bom Tô gostando do que eu tô vendo Tá bacana Tá zero a transmissão Eu acho É isso mesmo Conforme você vai melhorando A transmissão Além dela ficar um pouco Mais rápida Ela tem uma durabilidade Melhor Tá realzinho o jogo O jogo tá Querendo ser real mesmo Interessante Interessante Eu vi os críticos Do iRacing Elogiando a ideia Eu acho que muita gente Vai ficar no Horizon Tá Muita gente vai ficar no Horizon Essa física nova aqui De transmissão E tal Vai chegar só no Horizon 6 Porque assim Pra quem quer um nível De experiência É Uma porta de entrada Boa pra um simulador E uma pegada casual Com a comunidade Grande Esse jogo aqui é muito bom Ai É que eu posso subir Bem na Zebra No Motor Sport 7 Não pode Fazer isso aqui Que aí é Suja a volta Suja a volta Eu acho que ele mudou A minha configuração De dificuldade Porque eu já bati 29 Eu virei 26 26 Vou olhar depois Isso aí Bora 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 Que da hora Cara Que da hora Demorou mais aí Demorou mais aí Tem que dar mais uma volta Tem que ser três voltas Ainda bem que a pista é pequena Olha o subarinho Vai me atrapalhar O subarinho Eu vou testar Eu tô com a transmissão De corrida É só completar Essa volta aqui mesmo Eu vou ver se Eu acho que não pode não Trocar a marcha aqui Com um acelerando Vamos ver se pode Vamos ver se pode Não estra... Caraca Ah Irmão Você tem que colocar A transmissão de corrida Deixa eu ver Não estragou Ah Deixa eu testar de novo Deixa ele pedir marcha aqui Agora eu tô feliz Nossa Ótimas notícias Caraca Nossa Eu confesso que eu tava Pô Não é possível Agora eu tô feliz O cara bateu ali Na entrada do box Ué Eu completei três voltas Completou Nossa Tô feliz Aqui ó Pera aí Deixa eu ver se eu consigo ver aqui O tempo de volta da galera Eu não consigo ver Pô Vou botar aqui em décimo quinto Deixa eu ver aqui Véi Tá Simulação Mano Tem um trem aqui Que eu fiz Olha só Vou ativar a telemetria aqui Troca de marcha rápida Segurando o acelerador Sem precisar Atirar o dedo Mano Que top Pode comprar o jogo Pode comprar Velho E olha isso aqui Que eu não sabia Que o menino falou pra mim Que é do Forza 7 Também tem Como eu tô utilizando A transmissão De corrida Eu não preciso usar Embreagem Eu não preciso usar Embreagem A troca de marcha É rápida Sem embreagem Véi A galera do volante Vai jogar de bola Não vou usar embreagem Instantâneo a troca Parece que eu tô usando Um PDK de Porsche Aqui E não estraga E outra Eu fiz um teste Que eu rumei o carro Na parede E quebrou tudo Pra me ver Se estraga ou não Muito bom Mas os caras Falou que isso tem No Forza 7 Eu não sabia Tipo assim Você colocar A transmissão De corrida Você troca De marcha Sem embreagem E não estraga O motor do carro Ó Sem embreagem Aqui é embreagem Ó Aqui é embreagem Eu vou trocar Sem embreagem Ó Velho Que Nossa Agora eu tô feliz Eu tava triste Eu confesso Que eu tava triste Mas tipo assim Você vai Olha Sair fora da pista Punição A penalidade Total de tempo Foi de meio segundo Pô Esse cara aqui Freou na maldade Hein Ih Vai ter que colocar Não Tô né Eu coloco Transmissão de corrida Em todos Todos Porque aí O desempenho É muito mais rápido Não estraga Cara Não estraga Nossa Eu tava muito Preocupado No início Porque tava Muito difícil E agora Tá muito Bom Muito bom Pode colocar Primeira coisa Transmissão de corrida Nos carros Transmissão de corrida E tipo assim Tem a questão De compartilhar A tunagem Aqui Só tipo assim Eu acredito Por exemplo Se o meu carro Tá no nível 50 De tunagem Pra você baixar ela Seu carro Tem que estar No mesmo nível Que o meu Nossa Ótimas notícias Cadê o primeiro Eu tô em quarto Beleza Bora O Wolfão Tá andando De boa Tá bem Grudadinho Manobra Tá excelente Ele é um Classe A Né Véi Acho que ele tá Na B aqui Né Na B De boa Sensação de velocidade Pra um carrinho Classe B Tá ótima Nossa Pode esticar Véi Eu tô muito feliz Nossa Tô feliz Primeiro Tô feliz Porque eu ganhei o jogo Segundo Porque Eu não Tava muito Preocupado Agora Retiro o que eu disse Sobre O pessoal Que é muito casual Não vai querer Vim pra cá Porque eu acho que eu tinha falado isso Por causa da Da questão Da troca de marcha De início Mas dessa forma aqui Tá maravilhoso Maravilhoso Agora tipo assim Mano Prepara a placa de vídeo aí Véi Porque o bichão Tem como melhorar muito O gráfico Minha 30 70 Dá pra melhorar mais Né Porque tá 70 FPS Muito bom Era isso que eu queria Que os caras Falasse Né Nos vídeos Super GT Ele não chegou a comentar Era isso que eu queria saber Ainda bem que o pessoal Deixou testar o jogo aqui Porque eu tinha muitas dúvidas Agora eu tô Tranquilo Falta duas voltas Tô tranquilo Pode levar Modo simulação Nas corridas Nossa O combustível Tá pra 12 voltas Nossa Nenhum dano No carro E eu tinha testado Antes Tá Na hora que eu Iniciei a corrida Eu tava aqui Vai Não estragou a transmissão O que que tá acontecendo Aí Eu Ah não é possível Esse jogo aqui Não tá com dano Simulação não Eu peguei o carro Meio na parede O carro explodiu tudo Aí eu vi que tava Com simulação Mas dá pra ver aqui Pelo combustível Né O combustível do carro Tá acabando Olha a chuvinha Tá Agora a chuva Tá um pouquinho mais forte E o O desgaste O desgaste não O FPS Tá bom Tá na cara Ai caraca Agora morreu Agora morreu Ai Meu Deus Meu Deus Estragou a lateral do carro O motor Tá inteiro Transmissão Inteira Linha de transmissão Já era Tá Cardan Ixi Tá uma bosta Nossa Nossa senhora Tá ruim Tá mandando eu ir pro boxe Ou não Não vou não Diretor de prova Tá me chamando pro boxe Volta a final Volta a final Você consegue Nossa senhora A finalidade total de tempo Foi de um segundo Meu Que abriu um segundo Tá nem 500 milésimos Nossa Que vacilo Que vacilo Tá estourado o carro Dá não Dá não A transmissão dele A suspensão Tá quebrada Não faz curva O freio Tá horrível Tá puxando pro lado Tá uma bosta A direção Tá estragada E eu vou ficar lá atrás Na corrida Porque eu tomei um segundo Nossa O bacana é que pode subir bem Na zebra Meu pai do céu Eu acho que eu vou ficar lá em quarto Colocar o sistema de combustível Suspensão Eu vou deixar do jeito que tá Pra curva final em Homestead Fique à esquerda Pra transição na inclinação Pra evitar perturbar o carro Ah Aqui mesmo Já dá pra mim olhar A questão do combustível Já bota aqui Pra cinco voltas Bora lá Golfeira Vamos ver como é que tá Essa descidinha aqui Ela é chata Ela tem um bumpzinho ali ainda Suspensão Já senti o bump Você vê a reduzida Que eu dei aqui Como é que tá Zero transmissão Zero transmissão Top Então podemos Reduzir a marcha Fazer o que a gente quiser Aqui tá Ó Chama Dá nada pai Agora eu posso Arrochar essa bomba aqui Essa curvinha aqui Ela vai Pessoal confunde Aquela curva Com essa aqui Vai todo mundo lá Pra grama Nas categorias GT Esse jogo Tá bom demais Tá bom demais O cara que sai do Motor Sport E vem pra cá Ele não vai Sentir diferença não Nem Horizon Nem Horizon Por causa da Por causa da movimentação Do carro O negócio aqui É o comportamento Eu acho que aqui Como eles aumentaram O Como é que fala O Chris Aumentou O nível de contato Do pneu com o solo Antes era Quatro vezes Agora é oito vezes Eu acho Ou é mais Me corrija aí nos comentários Só sei que É maior do que Até o iRacing Tá Aí o que que acontece O carro tá mais De boa O comportamento dele Na zebra O comportamento dele Na pista Tá muito bom Tem que fazer Quantas voltas Aqui Três voltas Todos são três Que top cara Quero ver o Wesley Jogando aqui Wesley é um dos melhores Do Brasil Salbezum Handicap Tem o Snakehead O Mecânico Tem muita gente Da nossa comunidade Que é Esse cara Sabe tudo Cara Sabe tudo Nós vamos pegar As dicas desse pessoal E compartilhar Pra galera Que quer aprender Se inscreva aí Viu Se eu não perder nada Os bots aqui Já tão passando mal Eu acho que a dificuldade Tá baixa Eu acho Porque Eu tinha mexido No vídeo Aí quando eu reiniciei Ele tinha mexido Nas configurações Eu acho que ele deve ter mexido Nas configurações De dificuldade Estamos no nível 14 Se eu ir pro modo Revise E começar a dar a volta Em qualquer pista O nível dele sobe Tá Então vamos imaginar Eu queria subir o nível Desse carro Pra me levar Ele pro modo online Mas não queria Fazer a campanha Com esse carro É só você ir pro Pro Tô de olho Na Na Transmissão Toda hora Eu não tô acreditando É só você ir pro Modo rivais Você vai pro Modo rivais Com esse carro aqui E você upa ele lá Além de você Tá treinando Pra você ser rápido Na pista Você tá Subindo O nível do carro Muito bom Esse sistema Cara Eu não entendi Porque com a R12 Game não gostou Não entendi Porque com a R12 Game não gostou Tá muito bom O modo Como Upo carro Tal Não precisa se preocupar Com dinheiro Só O que vai contar É só a habilidade Né Minha habilidade Que tá contando Ali no nível Bora lá Última volta Virou 41 Não Virei 38 Né A meta Que é 41 Deixa eu colocar Freio Eu não recomendo Colocar Freio de Corrida Você só vai subir O nível do carro A toa Coloca freio de Corrida Não deixa o freio Normal Agora Transmissão E embreagem Eu acho que é Importante Pelo menos Acho que é a Transmissão De corrida Porque aqui Tá escrito ali É transmissão Não é embreagem Transmissão de corrida Eu acho que é importante Mais importante Que é a embreagem Eu posso até tirar A embreagem dele E colocar outra coisa Esse tipo de coisa Que eu gosto de fazer Tá vendo Uma redução Na entrada De curva Acelerando Você viu que o carro Dá um torque Uma puxada E ele Sem a transmissão De corrida Não dá pra fazer Isso não Dá não Bora Essa aqui é a última Corrida Já tem Acho que já tem Uma hora De gravação Ou seja Já vou lançar Um atrás do outro Logo O hype da galera Tá alto Porque senão Eu vou me lascar Porque esses vídeos Grandes aí O pessoal não gosta Muito não Principalmente depois Já mandei a mensagem Pro 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 Desenvolvedor Que me deu o jogo Perguntando Eu posso lançar A gameplay Dia 4 Um dia antes Do lançamento Como é que faz Aí se ele liberar Dia 4 10 horas da manhã Já tá lá 10 não 9 9 horas da manhã Não 10 É isso Eu vou olhar Vamos ver a hora Que o BR Que esse Edu Vai soltar o jogo Aí nós soltamos No mesmo horário Ah Terminou aqui já Bora lá Meu brother Puxa A arrancada dele Tá boa Tem que entrar Aqui Cara Tá uma delícia Esse jogo Ai caramba Mas nos consoles Tá bonito Nos consoles O jogo Tá Bora Acelera Não sei como é Que não estraga O carro Sem penalidade Ah tá Achei que eu tinha Tomado penalidade Ali Fiz nada Bora Cara Agora de jeito Aqui você pode Até aumentar A dificuldade Do jogo Eu vou aumentar Na próxima série Pra Porque tá O carro Pado E a transmissão Desse jeito Igual do Forza Motor Sport 7 Tá Tá muito bom Nossa No Forza 7 Você sobe na zebra Parece que o carro Vai capotar E aqui É Ó Você sobe na zebrinha De bolsa Não pode subir na grama Né Porque aí já era Você encostou na grama Aqui é igual na vida real Puxa o carro Pra fora Combustível ali Já No treino O combustível Que eu já coloquei No treino Já tá configurado Aqui Queria tirar uma foto Do Corvette Novo Pra colocar na capa Do primeiro vídeo O primeiro vídeo A introdução Né E aqui já começa A campanha Mesmo Uh Cara O maluco Quase que me joga Pra parede Velho Puts Ó Subiu na grama Aqui já era O cara Quase que me joga Na parede Pô Pegou mal Me joga na parede Quase que o meu carro Bate Vou cortar Essa parte Quase que eu rebento O carro Na parede De novo Eu ia ter que fazer Outra corrida Igual o Hamilton Correndo com três rodas Acho que o cara Queria deixar a corrida Mais emocionante Eu não entendi Quem foi o cara Que fez esse design Nesse Subaru Que colocou esses Esses negócios Embaixo dele Eu não entendi isso não Pneu roxo Então os malucos Jogando esse jogo Aqui Antes do lançamento Eu sou um deles Nossa Eu reduzo a marcha Ali O efeito Do diferencial Na hora Transmissão Não tô acreditando Nossa Ai São quantas rodas Tá na Duas de três Duas de cinco Olha Mano Aquela pegada Do motor esporte Né Aquela pegada Do motor esporte Só que eu Com a Com a simulação A mais O Super GT Ah Eu esperava Eu não vi Tanta evolução Eu acho que o Super GT Queria tipo Um Gran Turismo Quatro Pro cinco Pro seis Porque mudou muito O Gran Turismo Quatro O Gran Turismo Pra trás Era só câmera externa E o jogo Bombando Tanto é que Gran Turismo Quatro É um dos jogos Mais respeitados O um e o dois Aí eles Botaram aquela câmera Que te obriga A jogar Você entra na Twitch E tá todo mundo Nessa câmera Aqui no Gran Turismo Nossa velho Até a cor Do reflexo Meio azulado Do farol No chão Olha isso E olha que Meu gráfico Aqui não tá bom Não Tá fraquinho O pessoal Joga nessa aqui No Gran Turismo É a câmera Meta A câmera A pelona Eu prefiro Essa aqui Pode falar O que você quiser Eu prefiro Essa É meu estilo É meu estilo Meu estilo E assim Não é porque A câmera do Gran Turismo É a câmera lá Que um é mais simulador Do que o outro Não é São simcades São simcades Do meu jeito Cada um Cada um tem Sua pegada Sua proposta Eu acho que a proposta Do Forza É melhor Pelo nível De popularidade Eu já tô criando Treta aí De console Eu não tô Porque eu sou do PC Então Então não Não pago o pau Pra Xbox Principalmente porque A Xbox Brasil Tá cagando Pra mim Esse jogo aqui Quem me deu Foi os desenvolvedores Não tem nada a ver Com o Xbox Então meu filho Eu puxar saco De Xbox Não Puxo saco Não Eu sou do PC Eu sou do PC E de jogo Bom de corrida Se o jogo For bom Eu jogo Grand Turismo Eu acho A A campanha dele Uma obra de arte O jogo é lindo Mas Eu gosto Dessa câmera aqui Se o Grand Turismo Tivesse Com a Essa movimentação Suave aqui Eu tava lá Até hoje Olha esse céu Que bonito Esse aqui é bonito Igual o Grand Turismo Então Tô de boa É massa O som do carro Mudou Por causa que Eu troquei o escapamento E as peças de motor Muito top Toda hora Eu tô olhando Toda hora Eu tô olhando Ai ai Viu O modo online Mano O pessoal Que é viciadão Gosta de correr comigo A vantagem De você correr Com os caras Que é viciadão mesmo Que você tenta Acompanhar eles Aí quando você pega Um lobby aleatório Com pessoas Que Não corre Com essa galera Competitiva Mano Você ganha fácil É a mesma coisa daqui Você ganha fácil Na próxima Eu vou aumentar O nível de dificuldade Desses bots Aqui Pra Porque agora Eu entendi A questão da transmissão Tava muito preocupado Mas agora Tô muito feliz Muita gente vai gostar Do jogo Eu tava triste Por causa da transmissão Volta final Tava A questão da transmissão Viu Do jogo transmissão de boa suspensão pneu ali pneu tá tranquilo também é o nível de desgaste do pneu tá deixa eu ver aqui como é que tá aqui o pneu tem que ser muitas voltas por pneu é pra ter desgaste que está 2% 1,5 de pneu tá de boa aqui a gente tem informações da eu gosto muito dessa telemetria aqui tá porque você consegue ver informação de acelerador tá muito boa muito boa rpm potência do carro ali torque o turbo né também muito bom o jogo é bem completo cara é bem completo tem informações aqui que você não encontra em outros jogos não vamos finalizar a corrida aqui eu acho que essa que é a última corrida né será que eu vou ganhar alguma coisa eu vou deixar até o final até eu fechar o jogo porque senão vou ganhar coisa e eu acabo não mostrando para-choque capô é bom né reduz o peso do carro até mais uma ainda meu Deus é a última diferencial a finalmente né e vamos lá tem que dar três voltas é o solzinho aqui tá e dá três volta aqui de golfeira cadê a câmera interna tem como ajustar né a profundidade aqui os bagulho vamos ver aqui como é no controle será que gira muito ou tem que ser no volante vamos ver aqui acho que tem que ser volante em pra girar muito da hora da hora da hora tem essa aqui né o bom que quem joga no volante não vai ter não vai ter que se preocupar com os caras batedor né os cara da os cara bate bate porque é cadê e esse traçado aqui olha que legal esse aqui é novo viu esse aqui é novo caraca que doideira eu não lembro desse não fosse o 7 comenta aí eu acho que não teve não traçado no via e a grandona só vai chegar na primavera do ano que vem né e outra eu joguei no modo rivais de catalunia e é o mesmo traçado da fórmula 1 essa configuração gráfica que eu coloquei aqui com essa quantidade de fps ela ela me agrada eu não tô muito preocupado eu não sou preocupado com essa questão de de gráfico né eu quero saber se a física do jogo ela é legal só isso é o pessoal que fica naquelas brigas lá de de gráfico tal não sei o que se fosse assim ninguém jogar vai race né no final das contas quem fica com essas briguinhas aí é só a galera do de briga de console né que é uma coisa que na minha opinião não faz sentido nenhum porque eu não tô ganhando nada como é que eu vou vestir uma camisa de uma empresa que não tá dando absolutamente nada tem que dar mais uma volta aqui né nível 19 em nível 19 lá vamo lá vamo lá tem que andar bem mano tem que andar de boa pro nível subir rápido tá tá fazendo cagada aí o nível não sobe rápido não ó o vácuo ó o vácuo e colisão e olá ele ficou fantasma é porque ele vai pro box como ele tava indo pro box será que ele ativou será que tem como ativar algum recurso tô indo pro box e ficar fantasma pra evitar acidente interessante hein cadê não completou três voltas não tem dá mais uma volta voltando pra bagaçar aqui ó lá de boa transmissão moeno moeno transmissão de corrida né eu queria muito isso aqui é um jogo limpo tava muito escuro o set o set tem uma pegada muito de neblina e aqui tá mais limpo mais nítido fazer um short shift aqui tá bem que terminei a corrida na hora certa porque agora eu tenho que ir pra academia vamos lá vamos lá florzinha perdi tempo aqui mas não foi tanto vamos fechar essa volta aqui pra corrida essa redução aqui foi braba hein mano e o legal pode subir em cima da zebra de boa essa aqui deu 7.7 no motor de dano se eu não reduzisse daquele jeito o carro não ia parar não 7.7 de dano ele perde um pouco de velocidade final primeira marcha dá pra aumentar um pouco mais a aceleração da primeira hein achei ela bem fraquinha ó tô ganhando ah ultrapassagem olha que legal agora que eu tô reparando aqui é se você largar lá na frente eu tô ganhando XP de ultrapassagem tá vendo isso é bom aí vai aumentando o meu nível legal legal mano eu fico impressionado na no quão orgânico é a física desse jogo cara o comportamento do carro o jeito que ele pula na zebra a movimentação dele não é aquela coisa parece que o mapa que tá se mexendo a velocidade do comportamento do pneu das partículas não é muito muito top muito top tomar cuidado na redução aqui pra mim não estourar o motor de novo talvez eu coloquei a dificuldade eu largando lá atrás complicou minha vida né tô em sexto agora quinto vamos lá cabe o manual com a embreagem mesmo esquema será que dava pra botar um corvette nessa categoria aqui você tá vendo que é categoria homologada né aqui a gente tá correndo com os carros retes né então tipo assim se cair essa categoria aqui no online você pode pegar seu golfinho aqui ó esse carro aqui eu acho que classe B tá ótimo pra ele acho que deixar ele na classe B tá excelente mais do que isso não tem necessidade não vamos lá vamos lá tem que passar três agora beleza botou de lado aqui bora muito massa a suspensão o carro balançando eu gosto de ver isso nossa olha aquela nuvem ali cara que coisa louca olha que bonito lá na frente eu não sei porquê eu não gosto de ficar aqui na câmera interna porque tem muito detalhe que eu acabo perdendo e não vejo sabe vou ficar nessa aqui ó mano eu freio tudo ali se eu reduzisse mais um ali estourar o motor deixa eu ver tá zero tem 11% de combustível cara olha esse esse gráfico aqui esse é asfalto bonito viu e olha que dá pra melhorar vou fazer umas configurações depois eu vou ver certinho no youtube como é que configura vídeo essas coisas mas as recomendações é aquela lá mesmo que eu até fiz um vídeo né falando das recomendações pra jogar o jogo no pc tá aí no canal aí depois dá uma olhada aí faltam duas voltas ainda vamos lá tá começando a escurecer né as nuvens estão chegando essa parte aqui tá um pouco mais clara olha essa nuvem me parece que veio um toro muito legal gostei muito do som do carro tá muito muito real muito real os carrinhos que correm na stock car os carrinhos lá porque lá tem as corridas da stock e tem outras categorias o som é igualzinho velho o som é igualzinho é uns hb20 o som é igualzinho muito top captura de áudio dele está excelente excelente como é uma plataforma em evolução né então com certeza a gente vai ter muita coisa nova aí chegando no decorrer da vida útil desse jogo aqui que é muito grande né o Forza Motorsport 7 desde 2017 eu entro no modo online lá sempre cheio então faz sentido manter esse jogo esse jogo aqui por um bom tempo aí no mercado muito bom mais uma volta ainda consegui abrir uma vantagem só que não foi tão grande parece que está escurecendo eu esqueci de olhar o horário do dia aqui mas eu acho que é deve ser umas 6, 7 horas da noite taxa de fps está muito boa o jogo está fluido fluido não teve nenhum travamento nenhum então isso vai ser muito bom competitivo online a zebrinha aqui pode subir viu pode subir na zebrinha o que que é isso está mandando ir para o box por que nível de combustível mas está na última volta ixi deixa eu ver tem 5% de combustível ah eu vou deixar o carro na banguela vou começar a andar com as marchas um pouco mais longas última volta vamos lá se eu entrasse no pitch ali já era não vou arrochar muito acelerador não acho que dá dá para ir até o final dá para ir até o final tem 4% ainda eu olhei lá na reta tinha 5% com 4% e pouco dá para ir de boa bacana essa pegada bacana olha lá 4,2% aqui o pneu gastou um pouco 2,9% ali de desgaste de pneu dianteiro como é que está aqui a cambagem deixa eu ver onde é a cambagem acho que é aqui está de boa está de boa diferença de temperatura aparentemente não está tão alta depois nós vamos aprofundar mais nessa parte técnica do jogo bora lá vamos ver aqui como é que está o combustível 2% vai embora não dá nada não não dá nada não vai embora aí chega na curva ali o carro morto quer ver 2,3 chega na curva ali acabou o carro agora eu vou fazer um teste de pane seca fazer um teste de pane seca para ver o que acontece deixa eu ver olha lá 1% mano cada gameplay aqui é uma hora velho mano então é isso deixa aí nos comentários o que você achou se a gente continuar a série desse jeito ou se a gente faz um resumo beleza comenta aí que eu quero saber seu feedback até o próximo vídeo segundo 3 Obrigado.